Olá, eu sou o Kaká e hoje galera, só pra dar um aviso rápido, hoje era pra ter live às 19h, hoje dia 7 do 3 de 2013, mas e também outra coisa, era pra ter o sorteio do boneco do Monarque também, que tava agendado pra data de hoje, só que assim galera, eu tô me esforçando e tal, mas eu não tô conseguindo, eu não vou conseguir fazer a live hoje, hoje era a live de divulgação de canal, e também o sorteio do Monarque, por quê? Porque eu tô há 3 ou 4 dias dormindo pouco tempo, tá, eu tô dormindo 3, 4 horas por dia, e tá acumulando muito cansaço, então hoje eu tô caindo das pedaças, assim, caindo pelas tabelas, tô com bagaço completo, e eu não vou aguentar, sério mesmo, eu tô, daqui a pouco eu vou gravar isso daqui e dormir, porque eu tava justamente fazendo o meu trabalho que é por fora do YouTube, eu tô, como a galera que me acompanha, que sabe, eu faço um trabalho de design pra uma revista, e nesses últimos dias acumulou a revista, acumulou o YouTube, e eu fiquei vários dias muito em cima disso, dormindo pouco, e aí eu tô muito cansado mesmo, cara, de verdade, por isso eu peço desculpa aí pra vocês, de não estar cumprindo de fazer o sorteio hoje, mas a gente vai passar o sorteio pra live de sábado, tá, sábado já vai tá tudo ok, tudo certinho, então, sábado agora, que vai ser dia 9 do 3, é, na live, às 7 horas da noite, a gente faz o sorteio do boneco, tá, vocês vão ver lá, e aí fazemos a live também, normalmente, tudo tranquilo, a gente consegue voltar ao normal, desculpa mesmo aí de não tá conseguindo, é, cumprir esse prazo, foi realmente essas, esses trabalhos que não tem, não tem dia certo pra acontecer, é, ele acontece na hora que tem que acontecer, e eu tenho que fazer, então, tem, tem dias que acumula as coisas, e eu não consigo, é, realmente o corpo não aguenta, então, desculpa mesmo, de coração, não queria tá falhando aí com vocês com a live, com tudo mais, mas, não foi a minha intenção, e eu realmente, eu não consigo, eu tô, realmente, muito cansado mesmo, galera, então, desculpa aí, eu nem vou pedir like, nem favorito, nem nada, porque é só um aviso mesmo, e um pedido de desculpa, um grande abraço aí pra todos, espero que vocês compreendam, que realmente, é, é a vida normal, você tem os trabalhos, tem as atividades, e às vezes, você não tem controle sobre as coisas, e as coisas acontecem, e você só tem que se adaptar, e no caso, minha adaptação hoje, eu vou ter que descansar, porque não vai rolar mesmo, galera, então, desculpa aí eu faltar com vocês, tá bom? Um grande abraço aí pra todos, e até o próximo vídeo, galera! Música 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 Música